19 de abril, dia do índio. Os índios são nossas raízes e agradecemos seus ensinamentos com muito respeito pela sua cultura, sabendo que ainda temos muito a aprender. Agora com vocês, uma apresentação de uma música indígena. Uma cultura que ensina a amar a natureza, as coisas simples dessa vida aqui no nosso planeta. Eu tô falando do índio, que está presente em nosso dia a dia. Eu tô falando do índio, que está presente em nossa música, medicina. Nossa comida, meu querido, a nossa língua, a nossa vida. Tanto que mora ali. Eu tô falando do índio, que está presente em nossa música. Eu tô falando do índio, que está presente em nossa música. Eu tô falando do índio. Eu tô falando do índio, que está presente em nossa música. Eu tô falando do índio, que está presente em nossa música. Eu tô falando do índio. Eu tô falando do índio, que está presente em nossa música. Eu tô falando do índio, que está presente em nossa música. A CIDADE NO BRASIL